Jago Santos O volante Yuri Silva Felipe Chavou ali na esquerda o Luiz Gustavo Luiz Gustavo passou no meio de dois Acabou se dando Três toques na bola Ajeitar o corpo Com a aízinha pra dar sequência Precisa ter mais após de bola Como o treinador falou Gelson Pra tentar se manter no jogo Deu controle do jogo E fazendo a marcação alta É o mesmo cenário da primeira etapa O Novo Hamburgo tentando chegar à frente nos contra-ataques Agora quem chega é o time do Novo Hamburgo Olha o Alexandre Alemão Dentro do campo Dois primeiros aqui na marcação O Jamie e também o Lineker Boa trama pela esquerda Vai tentar de qualquer jeito buscar Olha onde é que tá o zagueirão Fez a jogada Chega o Ipiranga com perigo Tentativa do cruzamento por ali do Jefferson Acabou bloqueado E olha onde é que tava ali o cara Aproximadamente no mesmo tempo Os dois jogos Começaram a sete E uma defasagenzinha do intervalo Que a gente sabe que quando que é E foi o Marcos Aurélio Quem tocou Com de cabeça o Diego defendeu muito bem Aí o Tom Júnior fica sem a bola Luiz Gustavo O cara vai pra cima na marcação Consegue o passe Fala apertada ali pro Rodrigo Carioca Na dividida O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia O que é que tá escrito? Igor Henrique Torcida do Belo, torcida do Botafogo Chega mais também, você que está fazendo as contas Na matemática, vendo a situação Saída de bola, Gabriel Araújo cobre o lateral para trás Luiz Gustavo É que fazendo a marcação alta É o mesmo cenário da primeira etapa O Novo Hamburgo tentando chegar à frente nos contra-ataques Tirando a bola pelo meio campo Amaral para Luiz Gustavo Luiz Gustavo que na Copa do Nordeste passada Ficou conhecido pelo seu jogo aéreo A marcação um pouco mais alta A marcação da equipe, inclusive Botafogo subindo as suas linhas Tentando começar com um ritmo forte É uma característica da equipe Começar com um ritmo um pouco mais forte Passamos o pênalti para o ABC Tô com 17 Pênalti para o ABC que já vince Por um a zero Última rodada até a décima segunda Eram seis jogos Sem perder Acabou perdendo para o Floresta na última rodada O Altos vem de uma sequência Partindo por contra-ataque De novo Olha o Yuri Tentou construir o passe para o Jamie Foi no pé do Luiz Gustavo Prendeu ali Clayton Já está no Prendeu lá Toca atrás para o Janderson Bombasso e está na área Janderson balançou Adiantando demais Acabou o pé Prendeu ali Que pesquisa demais essa vitória Mas foi um tipo de água Essa equipe da Paraíba Vem do Val Boa vez para a competição Você já está vendo A plaquinha aí Três minutos de acréscimo Já foram 30 segundos 35 agora Gabriel Araújo Movimentação do Luan Lúcio A bola é boa para ele Vem Luan Pode cruzar Ele deixou o André no banco Porque a entrada do Bideu Ela favorece o equilíbrio Do sistema defensivo O jogador tem mais capacidade De marcação E aí Na Copa do Nordeste 2019 Naquela campanha Que o Botafogo Foi vice-campeão Ele conseguiu Um grande triunfo Lá na 51 Recebeu o Roger Gerdi Costas Fez o giro Tocou o Netinho De primeira Arrasteira o passe Para o Gabriel Araújo Vamos ver se ele corre Lá para o ataque Gabriel Araújo Preferiu voltar No Imperatriz Olha o Hudson Vem para o cruzamento Bota o pé na bola Para cortar E escutado Woodson Lançando na frente Para o Jamie Jamie tentou dominar A bola passou por ele O Lins Gustavo Fez a bola Ele não participa do jogo Não auxilia muito na marcação Jesus Cristo Jesus Cristo Que Desfazia gol Na hora que precisava Não foi o caso ali Trabalha aqui pela ponta direita O time do Belo Lançamento Controversy Controversy Because it feels so Int Without me Lançando na frente Lançando na frente Levanta a cabeça Tira Descustado Sente a cabeça Lançando na frente